Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Trazendo sempre a velha mágoa atrás E lá volto mais uma vez brincar de ilusão Desencontrar a toracinha amanhecida Quando no chão confetes só serão Tristes papéis E dormirão os infiéis merestrés Sonhando um sonho recheado de perdão Sonhando um sonho recheado de perdão Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... 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 Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá...